O primeiro é um desafio e uma satisfação estar nesse evento, principalmente que eu me sinto completamente divulgada na frente de tantas professores. E antes de começar a falar do meu trabalho de pesquisa, eu queria mostrar para vocês uma pequena homenagem, uma homenagem meio propaganda, a Petrobras, esse ano completa 60 anos, ela escolheu quatro histórias que chamam-se Origem da Inspiração, essas histórias estão no site da Petrobras e estão passando aleatoriamente nos cinemas antes dos filmes. Então, se vocês prestarem atenção, antes do filme tem um filmezinho da Petrobras e um desses é esse filme que eu vou mostrar para vocês, que mostra justamente como vocês foram importantes na vida de uma menina que fez todo o seu ensino fundamental, médio, etc., na escola pública. O medo faz parte também da carreira científica. Tu tens medo de errar. Tu tens medo quando tu vais apresentar uma ideia nova e diferente. Mas o medo não pode te impedir de continuar. Eu já tive convites para ir para fora do Brasil e não aceitei, porque eu estudei toda a vida em escola pública. Foi aqui que eu aprendi a ser cientista. Eu tinha 14 anos e aí o diretor da escola me convidou para ajudar na montagem do laboratório da escola durante as noites. Numa determinada noite, um dos professores me solicitou que montasse um forno elétrico. Eu liguei na tomada e nesse instante caiu a luz da escola. Eu tinha mais meia hora para arrumar esse problema, mas em vez de sair correndo atrás do professor para ele me ajudar a identificar onde eu tinha errado, eu resolvi eu mesma verificar onde tinha sido o meu erro. O cientista, ele não pode parar. Ou seja, se eu tivesse largado tudo e disse, não vou terminar esse forno, eu não seria cientista. A grande emoção de um experimento dar certo foi um sentimento que eu queria ter todos os dias da minha vida. Hoje, eu busco uma forma de transformar a água do mar em água potável usando nanotecnologia. Esse projeto pode ajudar a resolver o problema da água no mundo. Quando tu vês, uma ideia que tu tivesse funcionando e funcionando de uma maneira prática, é um sentimento inexplicável. Eu estudo a água. Infelizmente, as transparências, como eu provei sempre as mesmas, elas estão em inglês, mas eu penso que isso vai ser irrelevante o que está escrito, porque o contato vai ser mais importante. Aqui, eu tenho uma fotografia em que vocês estão vendo gelo, água líquida e em volta tem um pouquinho de vapor d'água. A água é o único material que, ao vivo e a pôr no planeta, tu consegues encontrar nos seus três estados. Ela é uma coisa muito estranha, ela é uma coisa muito especial. Então, o que eu vou contar para vocês é qual é o mistério da água, por que a água que parece uma coisa tão bonzinha e simples, ela é importante, por que a gente tem que se importar com isso? Porque tem mistérios que a gente não se importa, não sei quem trouxe isso aqui, mas não é uma coisa que me importe nesse momento. É um mistério, mas não é tão importante. Quais as pistas? Como uma história de detetive, cientistas procuram pistas. As hipóteses, o que a gente acha que aconteceu, resultados, o que a gente pode previser. Mas, antes de tudo, eu tenho que apresentar para vocês os atores principais desse filme, que são os meus estudantes. Aqui, todos numa pose Glee, porque, na verdade, o nosso grupo é um grupo que procura ser muito animado em todas as coisas. Por exemplo, hoje de noite, a gente tem uma grande grande pizza lá em casa. Pizza é porque eu não sei fazer outra coisa. Bem, o que é a minha pergunta? Qual é o mistério? A água tem 69 coisas esquisitas. O que são coisas esquisitas? Os outros materiais se comportam de um jeito, a água se comporta de outro jeito. Ela é assim em 69 coisas e cada dia se descobre uma nova coisa na qual ela é esquisita. Prometo não falar da 69, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu vou selecionar algumas que são as minhas favoritas, por razões que vocês vão ver. A primeira coisa é calor específico. Então, calor específico, o que é o calor específico aqui? Eu estou escrevendo tudo derivado, mas é a variação de calor por variação de temperatura. É aquela famosa, quando eu era estudante, ou seja, no tempo que os estudantes alcançavam pela terra, que eu aprendi que era calor é igual a MC ΔT. É aquele Czinho que no colégio normalmente era constante. Era um número. Mas, na verdade, ele não é um número. Ele depende da temperatura. E aqui eu estou fazendo um gráfico de calor específico versus temperatura para um material comum, o betamol. E o que vocês veem? Que aquele número que não é constante, embora no colégio a gente use como constante, ele vai aumentando com a temperatura. Ele aumenta com a temperatura. E assim é a maioria dos materiais. O calor específico aumenta com a temperatura. Na água, o calor específico aumenta com a temperatura, numa certa região, mas aí ele tem um mínimo. Note que o mínimo ocorre onde o chão, a terra onde a gente existe, que é em torno de 40 graus. E depois ele dá o calor que é no mundo e ele começa a subir e começa a aumentar abruptamente. Mas não é só isso que é estranho o calor específico da água. O calor específico da água é muito maior, é o dobro do calor específico do betamol. Ele é grandão. O que quer dizer calor específico grandão? Quando a gente vai à praia, no verão, que esse ano eu acho que vai ser reduzido por um mês, por causa da Copa, em que as aulas, imagino, de vocês, vai começar lá em fevereiro também. Quando vocês vão à praia, durante o dia tem aquele monte de calor do sol, que é a quantidade de calor, mas que provoca na água um aumento de temperatura que é pequeno, uma variação pequena. Grande calor, pequena. Temperatura, o calor específico é alto. Ou seja, precisa de um baita calor, como se diz aqui no sul, para ter um pequeno aumento de temperatura da água. Só que a sílica, que é a areia, está pilando, né? Porque a sílica tem um calor específico mais baixo. A água, então, tem esse calor específico super alto. Para que serve esse calor específico super alto? Ele serve para não ter grandes variações de temperatura. Então, vocês imaginam um oceano que passa por regiões muito quentes e muito frias, ele termina não tendo tantas variações de temperatura. Mas, mais que isso, a água em nós, nós somos dois terços de água. Todo mundo que faz drenagem limpática sabe disso, que sai com monte de água e a gente pensa que vai descer alguma coisa. Mas é só a água que saiu. Essa água, os dois terços, por ela não variar com a temperatura loucamente, a gente consegue sublimir no dia de Porto Alegre, que às vezes vai de 8 graus a 30 anos. Então, o calor específico elevado é interessante, mas, mais que isso, tem esse grande, essa coisa doida que ela se comporta ao contrário. Uma outra quantidade menos conhecida é a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É quanto responde em volume, modificando a pressão. Então, eu modifico a pressão, tem uma resposta em volume. Aqui está a compressibilidade do tolueno. Ela está sempre aumentando, aumentando, aumentando com a temperatura. A da água tem um pedaço que ela aumenta com a temperatura, aí tem esse nível, olhem onde ela tem o mínimo, lá em torno de 40 graus, sabe, onde a gente vive. E depois ela tem esse aumento grande. Mas, diferentemente do calor específico, a compressibilidade é pequenininha. Ou seja, a água não se espraia. Compressibilidade grande significa que você não precisa dar muita pressão e a coisa já se esparrama todo. Tipo quando, assim, uma mulher vai viajar a quente, um quarto, um malo, você já vai ficar cansado de dividir três mulheres em conferência, uma louca. E por isso, porque se esparrama, uma compressibilidade elevadíssima. Mais pessoas, mais ou menos, tem uma compressibilidade baixinha, que é o caso da água, tá? Mas, de novo, tem essa coisa esquilindésima ali que a gente quer entender. Depois existe o alfa, que é o coeficiente de expansão térmica, que é a variação volume com a temperatura. Eu nem pus aqui um sistema normal, porque no sistema normal o alfa quase não varia com a temperatura. Mas na água, não só diminui, como fica negativo. Se a gente reescrever essa expressão, a gente consegue reescrever ela como derivada da densidade, porque eu consigo ir relacionar o volume com o sinal negativo com a densidade com a temperatura. Então, a derivada da densidade. Se eu tenho derrô dt trocando de sinal, eu tenho uma derivada que troca de sinal. Isso significa que a densidade tem que ser uma coisa assim. Mas eu não vou matar vocês, que eu vou mostrar. Então, a densidade de um sistema normal, normalmente, como é que é? Eu baixo a temperatura, fica mais frio. O que acontece quando fica mais frio? Os materiais, os líquidos e sólidos, diminuem de volume. Isso significa que aumenta a densidade. É o contrário do volume. Então, diminui de volume é isso. Mas a água chega em um momento que é tipo piriguete. Tá frio, mas eu tô aqui. É isso. A água chega em um momento, ela aumenta o volume, mesmo achando a temperatura. De novo, esquisitésimo. Isso acontece para várias pressões. Aqui eu tô com uma atmosfera, mas para várias pessoas. Ou seja, não é uma coisa que acontece... Não, modifica a pressão, continua acontecendo esse máximo na densidade. Tá? Já vou voltar a esse assunto, porque ele é muito importante. Mas tem uma coisa muito menos conhecida, que na verdade foi uma coisa que a gente conseguiu explicar aqui no nosso grupo do Porto Alegre, que é a difusão. O que é difusão? É a capacidade de caminhar. Nesse estreitinho aqui eu tô com uma problema de difusão. Mas a difusão da maior parte dos materiais, como é que é? Eu baixo a pressão, eu deixo o sistema menos pressionado, mais vazio, a difusão aumenta. Se eu gritasse fogo agora, a difusão, vocês que são muitos, seria um horror. Mas se tivesse um só, saia tranquilito. Então a difusão, ela é assim, ela vai aumentando com a diminuição da pressão. A água tem um comportamento estranhésimo. A água tem uma região em que eu deixo mais vazio e a difusão diminui. Ou pensando do lado positivo, eu deixo o sistema mais cheio, mais cheio, e aumenta a difusão. Resolvemos o problema do trânsito durante a Copa do Mundo. Nós vamos fazer carros de água. Há temperaturas negativas, de preferência, para poder aproveitar a anomalia na difusão. Aumenta a densidade de carros, aumenta a capacidade de difusão. Vocês veem que todos esses comportamentos são muito surpreendentes. Mas a gente acha tudo isso muito simplinho, porque a gente está acostumado com a água. A água é aquela coisa desinteressante comum que está em dois terços de nós, em dois terços do planeta, está em todo lugar, então ela parece a maioria. Mas ela não é a maioria. Ela é a minoria por causa desses comportamentos estranhos. Por que se importar? Gente, como a gente é dois terços de água, a água, com aquele calor específico alto, ela regula a nossa temperatura. Depois, como eu falei, ela tem uma condutividade térmica enorme, que ajuda a transferir calor de um ponto a outro. Além disso, ela tem um calor de evaporação elevadíssimo, o que significa que de uma quente a gente não evapora e não sobra nada. Então, a água tem propriedades que ajudam a gente a existir como a gente existe em equilíbrio. A baixa compressibilidade, ela faz com que eu tenha mais terra para a gente viver. Se ela fosse um líquido super, super, a compressibilidade elevadíssima, a gente tudo seria peixe. A anomalia da densidade é a mais mágica, uma coisa maravilhosa. Por quê? Vou voltar àquela figurinha, que aí vocês vão entender. Eu tenho esse máximo aqui, tá? Então, significa que a água, que é água, água a 0 graus, ela é menos densa que a água a 4 graus. Então, agora eu estou no rio, tá? Não aqui, aqui até o nosso inverninho teve uns momentos que isso aconteceu. Eu estou no rio e aí ficou 0 graus. Aí o que vai acontecer? A água a 0 graus vai flutuar sobre a água a 4 graus. Então, o peixe lá no fundo está numa boa. Pô, porque 4 graus não é tão bom assim, mas tudo bem. Ele está numa boa a 4 graus, ele podia estar a 0, tá? E mais que isso, o gelo vai estar aqui embaixo. Ou seja, o gelo flutua em água a 0 graus, que flutua em água a 4 graus. É brilhante, gente. Nem eu teria pensado numa coisa tão brilhante. Ah, porque é muito brilhante. Olha para você contar para os alunos de vocês. E assim, quem mora no interior e tem a oportunidade de ter essa coisa no seu. E vai entender, os peixinhos vivem por causa disso. Se não fosse assim a água, o primeiro inverno do hemisfério norte, tipo bosta, como cidade que eu vou muito, que não é, é menos um montão, matava tudo. O que economicamente seria bom para nós, mas que seria um exato do hemisfério norte. E ia matava tudo porque ia congelar de baixo para cima. Além disso, o gelo fica naquela camada superior, funcionando com uma habilidade, um isolante. É muito bem pensado. E a água faz isso. Se nós tivéssemos uma vida em etanol, etanol, tolueno, álbum, que eu sei que nós gostamos bastante. Na verdade, isso já seria interessante os rios de álbum, mas para isso não ia ser bem. Então, gente, é muito fantástico, é muito fácil. Então, convenci vocês. E a manhã da difusão é o que permite, em lugares muito frios, transferir rapidamente nutrientes de um lugar para outro lugar. Mas, no final, eu pretendo voltar a esse assunto da difusão. Bem, agora vem as pistas. O que a água tem de interessante? A água, ela faz uma coisa que a gente chama ligações de hidrogênio. Eu já estou entrando no ramo daqui. Ela é o oxigênio, dois hidrogênios. O hidrogênio é tipo aquelas crianças que você tem em sala de aula, que são bem pra cortes. Que todo mundo tira o lápis, a borracha, a caneta boa, a merenda. Agora, assim, era bem pequena. Era assim, era coletivo, que eu achei. Todos levaram. O oxigênio é tipo o aluno... Hã? É o fortão. É o fortão. Então, o que acontece com o elétron na última camada do hidrogênio? Ele empresta... Empresta. Pro oxigênio vizinho. Tá? Então, assim, do oxigênio, dois hidrogênios. O meu hidrogênio está lá, ó. Jogando, coitado. Eu só tenho um elétron e ainda joga pro oxigênio do vizinho. Os dois. Então, tem duas ligações aí. Mas, de vingança, o meu oxigênio rouba de dois. E aí, eu faço quatro dessas ligações de hidrogênio. Tá? Então, toda a água está fazendo essas ligações. Elas são fortes como covalente. Né, 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 né. Elas são meio fraquinhas. Como é que eu vou explicar pra vocês? A geração de vocês nem tanto, mas pros alunos eles vão entender. Ligação de hidrogênio é como ficar em festa. Tu fica com dez, quinze. Porque tu fica e desfica. Entende? É? Não é casar. Casar é covalente. Sendo que os casamentos, hoje em dia, não são tão covalentes assim, mas tudo bem. Vai. Tá? Vai e volta. Isso gera o quê? Tá vendo que aquele elétron que tá balançando? Gera uma polarizabilidade. Forma uma coisa polar. Então, isso também é importante. E forma isso. Isso de ficar e desficar forma bolinho, que nem no recreio da escola. Não se fica o grupinho das partes, o grupinho dentro. Mas só que eu, diferentemente do colégio, os grupinhos formam e desformam. Formam e desformam. O tempo inteiro no estado livre. Então, esses são os ingredientes que eu quero ver se vocês concordam comigo, porque é isso que o meu grupo vende, que são importantes. Aqui eu tô desenhando o cartão. Oxigênio, vermelho e os hidrogênios. Os verdinhos são as lidações de hidrogênio. Se vocês estão vendo, olha, esse hidrogênio dá, mas aqui esse cara recebe. Esse dá e receber forma o que a gente chama de tetrâmbios. Lembra que eu disse que eu dou dois e recebo dois? Então, em geral, eu tô rodeada de quatro. Esses tetrâmeros podem se ligar com o vizinho ou não se ligar com o vizinho, tetrâmero vizinho. E às vezes liga e desliga. A ligação de hidrogênio é uma ligação chatinha. Ela requer distância. É como jogar a vôlei na praia. Tu não joga com a cara colada do teu parceiro. Tem que ser uma distância e também não vai jogar com a pessoa lá adiante, porque ninguém aqui é jogador profissional. Então, tem uma distância certa. Então, o que acontece quando tu aqueces o sistema? Aquece o sistema, eu vou mover mais, eu vou romper essa ligação de hidrogênio e eu vou ficar mais perto. Nos outros sistemas, nos líquidos normais, aquecer o sistema, esfriar o sistema, significa que eu esfrio, eu aproximo. Tá vendo? Eu esfrio, eu quero estar na menor distância possível. Na água, eu esfrio, eu quero ter essa ligação de hidrogênio. Então, eu afasto. Quando eu esfrio, eu passo daqui pra cá. Por isso que o volume aumenta quando tu esfrias. Porque eu quero desesperadoramente fazer essas ligações de hidrogênio. No estado líquido, tu vai ter uma mistura disso. Tu vai ter um bolo que faz e um bolo que não faz. E esse bolo vai estar toda hora se mudando. Eu estou fazendo aqui, eu viro e faço aqui. Tá? Então, eu vou ter regiões agregados que fazem ligações e outros agregados que não estão ligados aos primeiros por ligações lá no campo. No gelo, tá todo mundo ligado. Por isso que o gelo ocupou mais espaço. Porque eu tenho que formar no gelo todas essas ligações aqui. Todas estão formadas. E é como um ledger. Tem milhares de formas de gelo. Porque eu posso ligar esses caras de várias maneiras possíveis. Por isso que existem muitos. Todo mundo diz, ah, tem muitos tipos de flocos de neve. Porque tem muitas configurações que tu pode ligar. Então, o joguinho é ter agrupamentos ligados e agrupamentos desligados. Esses vão existir à medida que eu vou colocando mais temperatura, aquecendo o sistema. E isso explica numa linha na densidade. Bem, vamos ver se explica. Agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas é só um pouquinho mais complicada. Lembra aquilo que eu falei do calor específico, da compressibilidade? Tem um jeito de escrever calor específico. Isso vocês vão ter que acreditar em mim. E o dia que vocês fizerem a técnica de estatística aqui comigo, por exemplo. Eu vou ensinar isso pra vocês. Calor específico eu também posso escrever. Lembra que era aquele DQTT? Como flutuação da entropia. O que é a flutuação da entropia? É a média da minha entropia menos a entropia média. De todos vocês. O que acontece nesse modelo de água? No modelo de água eu tenho misturas. Estão vendo aqui que é uma mistura? Uma bagunça. Uma entropia enorme. Porque eu tenho pedaços que estão ligados com pedaços que não estão ligados. Se isso fosse gelo e não fosse água líquida, tudo estaria ligadinho, lindinho. Mas localmente eu estou ligada com meus quatro vizinhos. Ou seja, localmente eu estou organizada. Organizada é a entropia baixa. Então, eu localmente tenho uma entropia baixa. Eu globalmente, como vocês podem ver aqui, tenho uma entropia alta. Então, a diferença entre duas entropias, a local e a global, ao quadrado, é um número enorme. E isso explica por que isso aqui cresce. Porque essa é justamente a região onde eu começo a ter esses aglomerados se formando, se formando, se formando. Então, lembra, eu tenho uma entropia local baixa, uma global alta, ao quadrado, dá um mega número, que é esse número que cresce. Bim! Entendi, porque o calor específico cresce tanto quando eu baixo a temperatura. Agora, vamos olhar a compressibilidade. Eu posso escrever a compressibilidade como a flutuação do volume. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quando eu baixo a temperatura, a água aumenta o volume localmente. Se eu vou voltar aqui, vocês veem que isso aqui ficou grande, mas em média, como eu tenho agregados de grandes e pequenos, eu tenho uma média que é pequena. Então, na compressibilidade, o volume local é grande, o volume médio é pequeno, eleva ao quadrado, voo, explica por que esse número, só. O alfa, que é aquele número que ficava negativo, é o cruzamento desses dois. Por que ele é negativo? Porque a entropia é baixa e o volume é alto. Então, uma coisa que diminui, uma que aumenta, dá um número negativo, explica isso aqui, e explica a anomaliana densidade. Muito bem, mas isso é fazer física com a ponta dos dedos, é só conceitual. Então, o que a gente fez? A gente pegou o modelo de água, isso aqui é um modelo de água, oxigênio e hidrogênio, e fizemos um filmezinho, chama Dinâmica Molecular. O que é Dinâmica Molecular? É pegar aquelas equações de movimento que vocês ensinam na cinemática e colocar no computador. Mas não é para colocar no computador para uma partícula descendo um plano que tem lá, mas para mil partículas. E por isso que o computador pode resolver, a gente não vai resolver na mão. Então, eu escrevo todas as equações de um nível para essas partículas, digo que o computador resolve, o computador calcula a energia cinética, e da energia cinética a gente consegue calcular a temperatura. Depois a gente consegue calcular a posição das partículas e as forças, e com a posição de forças a gente calcular pressão. Então, com aquelas equações de cinemática, que são as primeiras coisas que a gente aprende no colégio, eu consigo fazer conexão com a termodinâmica, agora que eu tenho um sistema muito grande de partículas. Esse método chama-se Dinâmica Molecular, e é isso que a gente trabalha. E o que a gente fez com esse modelo? A gente calculou a difusão. Lembra aquela história da difusão? Porque eu estava encafifada, eu não tinha conseguido entender o tamanho específico, a compreensibilidade, o máximo da densidade. Mas a difusão, por que demônios que a água, quando tu enche mais, ela anda mais rápido? Isso não faz sentido, gente. Enche mais de carro, anda mais devagar. Enche mais de gente no shopping, Deus do céu, não consegue nem se mover lá dentro. Então, DR1, pila DR1, ele não consegue nem se mover. Mas a água consegue, e a gente mostrou com Dinâmica Molecular, que isso é verdade. Aumento densidade, mais partículas, bim, um aumento na difusão. A vantagem de fazer Dinâmica Molecular sobre experimentos, experimentos é maravilhoso, ele nos fala de coisas, mas o experimento não põe teu olhinho lá nas partículas, mas sabe o que elas estão fazendo? Dinâmica Molecular é um big product, tu olha tudo. da vida das partículas. Então, o que eu fiz? Eu fui olhar. A primeira ideia que eu tive foi a seguinte. O que essas partículas devem estar fazendo é que essas partículas, elas devem estar quebrando as ligações, e quebrando as ligações, elas têm que estar se movendo mais rápido, que estão menos presinhas. Para olhar isso, a gente fez uma outra coisa. A gente olhou se as partículas rodavam, tá? Elas não só andavam, difusão é isso. Mas, lembra, as ligações hidrogênicas precisam de ângulo, ou se elas faziam isso aqui de lá. O que a gente descobriu? Que no lugar aonde tinha esse mínimo de difusão, eu tinha um máximo tempo de rodar. Então, realmente, as duas coisas estavam coordenadas. Isso internacionalmente eu conheci pelas nossas colegas, jocosamente, da dancinha da Márcia. Porque ele faz assim, eu disse, olha, ela faz assim. Essa era a minha teoria, que ela andava quebrando e desquebrando. Mas, para provar isso, o que a gente fez? A gente calculou o número de ligações por partículas. Eu lembro, eu posso olhar as partículas. E aí, para mim, felicidade, elas estavam sempre com quatro ligações. Mas, como é que essas partículas conseguem andar e estar ligadas o tempo todo com quatro ligações? Aí, eu, hum, vamos olhar outra coisa. Vamos olhar o número de vizinhos. Nossa, que o número de ligações não é a mesma coisa que o número de vizinhos. E a gente sabe muito bem disso da vida. Então, o que a gente foi olhar? A gente foi olhar quando eu começava a ter mais vizinho que ligação. No gelo, eu tenho quatro vizinhos, quatro ligações. Aqui, chegava um momento de densidade que justamente era o máximo da difusão, onde eu começava a ter mesmo número de partículas com quatro, cinco ou mais de seis vizinhos. E aí, fomos olhar o que acontecia. O que acontecia é que a molécula, ao se deslocar, ela passava a ligação de um, de a cinco. Eu chamava esse efeito Ricardão. Aí, tinha quatro. Aí, eu olhava ali o quinto. Ela movia para o quinto. Aí, já passava. Muito promiscuamente, ela ia passando. Mas, mais surpreendentemente, isso foi o meu equívoco, a partícula que rodava não era a mesma partícula que se deslocava. E isso se deu o grupo do Stanley, em Boston, e disse, não, Marcia, é mais lindo ainda o efeito catraca. A bonitona passa e quem roda para ajustar os ângulos são as camadas vizinhas das partículas mais rápidas. Lembra aqueles filmes antigos, que eu acho que só me entram aqui na sala vão lembrar, lá de Hollywood, em que a Carmen Miranda descia da escadaria e os caras é que viravam assim e, vamos dizer assim, inclinavam e mudavam o seu ângulo para ela poder passar. Há uma coisa mais recente do Evanescência, em que a garota do Evanescência desce e as buchinhas em volta dela ficam girando, assim, em torno para acomodar os ângulos. E a gente descobriu que era esse o mecanismo pelo qual a água tinha essa anomalia na difusão. Bem, aqui só para mostrar o gráfico, que esse é o gráfico experimental, que mostra a região da anomalia da difusão, e o nosso gráfico teórico da anomalia na difusão do nosso modelo computacional. Mas eu não estava satisfeita com isso. Por quê? Porque eu gosto de coisas simples. Ah, e o modelo SPC tem oxigênio, tem hidrogênio, tem coisas demais. Eu pensei, se a água consegue ter anomalia porque ela passa de uma escala de ligado para uma escala de desligado, talvez os materiais tenham anomalia e a gente não saiba. Talvez a gente possa construir materiais em anomalia se a gente compreender o potencial de interação. Então, o que eu fiz? Eu pensei, isso aqui é oxigênio, hidrogênio, ligação, ligação, ligação. Mas vamos fazer um modelo mais simples. Vamos fazer uma bola. Tetrâmbio. Que hora se liga e que hora não se liga com ligação de hidrogênio. Eu transformei o tetrâmbio, que é a mínima coisa mais estável, numa esfera. E disse, essa esfera vai se relacionar com a atmosfera com e sem ligação de hidrogênio, que significa que vai ter um potencial de duas escadas. Isso eu vou pular, porque é só o jeito que ele vê o potencial, não é muito importante. Esse potencial, está vendo esse azul aqui? Tem duas escadas. Então, o que significa, se eu pensar em termos de um lugar de andar de skate, a gente, quando é de skate, a gente fica, em geral, no menor. Então, eu vou ter uma coisa, eu vou ficar em torno do mínimo do potencial. Só que eu tenho um ombro. Então, se eu tiver energia sinétrica, gente, eu vou ficar hora aqui, hora aqui, depois eu diminuir o ombro um pouquinho, diminuir um pouquinho e... Está vendo? Eu tenho duas escalas. Eu posso ir... A ideia é que qualquer potencial, qualquer esfera, internautando com outra esfera, que tenha duas escalas, diferentemente da pista de skate, que só tem uma escala. Eu tenho duas. Eu faço assim, vocês vão ver que ia ser até o batente a isso, que é bem legal, né? Ter duas escalas para andar de skate e bicicleta. E tu vai passar um tempo aqui, que é a escala mais próxima, está vendo? Essa escala mais próxima, essa sem ligação, e a escala mais longe com ligação. Lembra que quando eu faço ligação é o A. Então, longe, com ligação, perto, sem ligação. Na verdade, o potencial que a gente derivou nas pontas mesmo é azul. Mas como eu não tinha muita confiança no potencial derivado, porque eu fiz 255 mil aproximações, eu chamei o meu aluno e disse, olha, nós vamos fazer o potencial que eu gerei, mas nós vamos fazer variações dele, porque eu sei para que lado foi a minha aproximação. Da mesma maneira que eu sabia, quando deu a queda de energia no colégio, que eu tinha feito os contatos todos que nem a minha cara, que provavelmente meu pai, que era exercício, que ia me matar, soubesse, ele nunca soube, felizmente. Que o professor de física era outro, que tinha medido, mas acho que os contatos tem que fazer com todo cuidado. Mas eu, aprestadinha, arranquei, sabe quando você arranca o fio e tira, metade dos fios, de que só aquele fio fininho, oito eu fiz, oito eu fiz, nunca descobri, nunca, senão eu estava expulsa do colégio. Mas, aqui eu sabia que esse azulzinho não estava muito bom, né? Então eu disse, não, vou atenuar, porque eu sei que quando eu fiz essa aproximação aqui, eu fiz em imposto, estão vendo aqui? Essa direção nunca vai ter ligação. Então eu, ao fazer o esférico, eu, na verdade, tinha que ter feito uma coisa mais tênue, mais de preguiça, fiz grandão, e com isso fiz um exagero. Então aqui está o diagrama de fase, lembra que quando eu faço a simulação, eu consigo transformar a energia cinética em temperatura e consigo transformar as forças em pressão. Então isso é um diagrama de pressão versus temperatura desse meu sistema de bolinhas. Essas linhas cinzas são linhas à densidade constante. E dá para mostrar que aquele máximo, lembra, na densidade, a pressão constante, é equivalente ao mínimo da pressão à densidade constante. Portanto, toda essa regiãozinha aqui tem anomalia na densidade, que é muito parecido com isso aqui, está vendo? Esse mesmo formato aqui, esse narizinho aqui, que veio da simulação SPC, da água completa, eu consigo agora reproduzir com o meu modelo de bolinhas, meu modelo efetivo, que é esse nariz. E para os demais potenciais, também aparece, está vendo? Eu presta atenção aqui, está a anomalia, igual está a anomalia na difusão, mas presta atenção, eu tenho a anomalia na densidade, a mesma da água, com exceção do último potencial. E aí eu fiquei cafufada, porque o último potencial é o que eu derivei com as contas, vê como eu já entuo onde é que eu fiz a bobagem. Eu sabia que tinha feito a conta exagerada, no último já não tem anomalia. Mas para resolver, por que eu não tenho anomalia nesse potencial? Note que eu não tenho mais água aqui, é bolinha interagindo com duas escalas de interação, mas que captura a anomalia. O que eu resolvi fazer é sentar em cima de uma densidade constante e olhar uma função chamada função de distribuição radial. Não se assustem, porque é muito simples explicar o que ela faz. Isso aqui, o que é uma função de distribuição radial? É uma coisa muito legal. A gente senta em cima de uma partícula e olha e volta. Tá? Olha. Vê quantas tem. Divide pelo tamanho. Depois vai na outra. Vê quantas tem. Divide pelo tamanho. E vai fazendo camada a camada. Para que isso serve? Se eu tenho um sólido, como é que vai ser a função de distribuição radial? No sólido, eu tenho a rede cristalina, né? Então, a distribuição radial vai ser tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Então, se aqui eu tivesse um pi zero, pico zero, pico zero, pico zero, eu sei, sólido. Isso é importante quando eu faço a simulação. Quando eu tenho gás, é assim, a primeira camada, ela é meio diferente, mas as outras fica tudo igual, porque o gás rápido perde a correlação. Então, teria um pico e depois tudo seria muito uniforme. No líquido, normalmente tu tens um pico, cai, vai caindo. Então, a gente sabe que a gente tem líquido. Então, quando tu olhas uma função de distribuição radial, tu sabes o que está acontecendo no sistema, porque ele te conta, isso não tem, não tem. Na verdade, quando eu fiz a gravação, que eu não li da galinha nunca, um ano, mas que eu sei que ele é o mesmo período, a gente tinha um tema de casa que era o seguinte, quando fazia estado sólido. A gente recebia um bolo que era distribuição radial e não sabia do quê. E com aquela distribuição radial, a gente tinha que dizer qual era o elemento da tabela periódica do estado sólido, e qual era a rede cristalina que a gente estava fazendo. Hoje em dia, obviamente, o pessoal ia escanear isso, colocar na internet, ia achar em dois segundos, mas naquela época não tinha nenhuma dessas coisas, então a gente realmente tinha que calcular a distância, porque vocês veem que se eu tivesse tem, não tem, tem, não tem, a distância me daria o tamanho da rede cristalina. Mas o que é que essa distribuição radial está me dizendo? Está me dizendo algo muito interessante. Eu não tenho o primeiro pico grande, eu tenho dois picos. Por quê? Porque eu tenho duas escalas. E quando eu aqueço o sistema numa distribuição radial normal, as partículas saem, elas estão, eu não sei o que eu disse, elas saem da camada primeiro e vão para as outras. Aqui não. Aqui elas saem dessa aqui, aquece, baixou essa e vem para essa. Então, o segredo da anomalia é aquela promiscuidade da água. Tu desfaz, faz. Desfaz, desfaz, faz. Com um aumento de temperatura. Então, tudo o potencial de duas escalas em que eu tenho uma competição justa, ou seja, que eu não tenho nenhum dos dois, deixa eu voltar para o ponto, se algo vai ficar mais claro, nenhum dos dois mínimos, muito mais profundo, aqui, eu tenho uma competição justa, eu tenho uma coisa que ganha muita impressão e aqui ganha em meio. Mas se esse aqui fosse fundão, nunca ia para cá. Com esse aqui azul é fundão demais, ele fica aqui, ele está feliz da vida aqui. Então, para eu construir um potencial que tenha anomalia, por exemplo, se eu quiser construir um polímero, que é o que nós estamos fazendo agora com anomalia, nós temos que garantir que o potencial de interação de fase e desfaz tenha energias e pressões compatíveis. Então, eu vou contar agora a novidade do que a gente está fazendo, que saiu até no jornal da FAPESP, que é a nossa competidora, porque ela diz que em São Paulo eu adoro quando saem coisas na busca e meia de cara. E é o seguinte, existe um espelho, quer dizer, a grande crítica do trabalho do nosso grupo, crítica mundial do trabalho do nosso grupo, é que a gente faz coisa muito simples, a gente faz bolinha, uma caixa, que você pega e reproduz, ah, você só consegue reproduzir porque você está reproduzindo a anomalia do polo, coisa confinada, coisa que importa, você não vai conseguir reproduzir. E recentemente, houve um experimento em que fizeram nanotubos, vocês já viram falar de nanotubos, coisas mega pequenas, onde a física em nanocoisas ela tem se demonstrado diferente. E o que eles descobriram nessa física diferente? Que se eu pegar um nanotubo e calcular a difusão, lembra a difusão? Isso aqui, andando, né? Eu vou apertando o tubo e, obviamente, se eu aperto o tubo tem menos espaço para difundir. Isso não é fluxo, não é saída, não é ventor nele, é andando lá dentro. Tem menos espaço, as coisas começam a andar mais de menos. E aqui vai diminuindo, 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 mas, de repente, eu diminuo mais o tamanho do tubo e aumento a difusão. Tá? Eu vou sempre nos prestando essas surpresinhas, né? Imediatamente, todo mundo ficou, ah, vou pegar o meu roteiro com todas as áreas que eu vou gravar e vou gravar isso aqui. Ah, é porque tem ponte a ponte que falava para a parede e explicações dos stratosféricos, mas que nenhuma reproduzia tão bem esse comportamento. Eu disse, eu vou pegar a minha água, minha água esférica, tá? Lembra que é isso das duas escalas que gera a minha água esférica, que é esse potencial, leva de duas escalas, tá? Escolhi um dos meus potenciais e vou enrolar dentro desse tubo. Vou fazer uma circulação dentro desse tubo. O que a gente observou? A gente, aqui está o tubo, tá? Escutador, parece 2D, mas é 3D, tem uma caixa aqui, uma caixa aqui, aqui está o tubo, tá? A água entra daqui, sai daqui, mas se eu mantiver a densidade constante, a água não sai daqui, ela entra aqui e não sai. Ah, esse é o potencial. E essa é a difusão. Exatamente, a observar experimentalmente. Mas, diferentemente do experimentalmente, eu posso olhar o que está acontecendo. Então, agora nós vamos pedir para colocar o MVT da caixa. É assim que a gente faz assim, a caixa estão vendo, elas estão difundidas, elas ficam fazendo assim, elas vão de um lado, ela não passa de um lado para o outro da caixa, porque a densidade aqui é igual a densidade daqui, depois eu vou fazer passar. Mas, estão vendo, estão se mexendo, tá? Isso é quando eu tenho a difusão. Quando eu apertar a caixa, isso aqui é 4 nanômetros, tem menos, eles vão parar. Lembra que eu mostrei que a difusão chegava a zero, tá? Põe o 12. Parou. Está vendo? Ela meio que fez de quando dá uma... Parou. A difusão foi a zero, exatamente como acontecia no experimento. Difusão zero quando eu chegava em dois. Ah! E por quê? Já vou explicar para vocês por que isso acontece. Então, ele parou. Aí, eu apertei mais um pouco, daí está menorzinho, e voltou a andar. Exatamente como no experimento, né? No experimento tinha uma coisa no exercício, apertei mais um pouco, e os fulaninhos estão difundindo. Pode voltar para o tubo. Aí, o que a gente fez? A gente cortou o tubo, está aqui o tubo. Cortou o tubo. E fomos olhar onde essas águas estão. Vocês já enxergaram, mais ou menos, mas olhando a densidade delas, fica mais claro. Isso aqui é muito bom. Aqui está o centro do tubo. Aqui está o centro do tubo, aqui está a borda do tubo. Então, tudo isso aqui. Vocês veem que isso aqui, quando está alto, quer dizer que tem um montão de água. Então, tem um montão de água na borda, e aí, meio que uniforme. Aí, ao perto do tubo, começa a formar layers. Estão vendo que tem uma camada perto da parede? A parede adora ter água perto dela. Outra camada, outra camada, e depois a gente vai ter uma igual aqui, ou aqui, outra próxima da parede. Então, a água se fica em camadinhas de água. Por que ela fica em camadinhas? Porque se vocês lembram do potencial, se vocês lembram do potencial, o potencial tem essa escala aqui. Então, uma partícula de água quer estar aqui, a essa distância da outra, formando camadinhas com distância de dois. A distância dois é a distância das camadinhas. Estão vendo que sempre é dois, a distância das camadinhas. Até que eu aperto tanto que não cabe mais. Aí, a partícula fica livre. Eu não tenho distância dois para eu ter uma outra camadinha. Então, elas ficam que nem a que mostrava aquilo, aquelas partículas do centro pulando de um outro lugar. Nota que eu não tenho ligação de hidrogênio, eu não tenho nem hidrogênio, eu tenho bolinhas em cada plano. Mas, explica perfeitamente o comportamento observado experimentalmente. Aqui é só uma ortografia do que acontece. Mais recentemente, o pessoal diz, tudo bem, tudo bem. Aí, depois de muita dúvida que eu referi, eles falaram, tá, 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 tudo bem. Vocês conseguiram explicar. Mas, mais recentemente, surgiu um outro experimento que é com fluxo. Fluxo, agora, a densidade aqui é uma e aqui a densidade é mais baixa. Aí, as partículas andam de um lado para o outro lado. E o que se observou com fluxo foram duas coisas. Primeiro, um baita fluxo. A água anda porque é uma bala dentro desses melandos. Tá, o que é muito interessante porque se a água anda rápido e os sais que estejam com ela não andam rápido, eu posso dessalinizar a água com esses melandos. Por isso que eu falo naquele filme sobre dessalinizar a água no ar. Mas, a outra coisa que se observa é isso. É um grande e uma calculação e grande. Esse número sobe. Sobe, sobe enormemente. Mas, uma outra coisa que se observa é que esse número que é só, ele é muito maior do que as contas predizidas. O que são as contas? Se pegar leis da hidrodinâmica, as leis que a gente constrói para fazer o fluxo da tonelha, elas aqui não valem mais. Elas dariam um fluxo assim e está se observando experimentalmente um fluxo assim. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu olhar de novo os nossos potenciais de duas escalas. Agora, só para brincar, variei um pouquinho a parte atrativa, mas eu tenho as duas escalas de interação. De novo, eu tenho o reservatório, o reservatório, só que agora eu vou colocar uma densidade alta aqui e baixa aqui para as partículas passarem. Isso aqui é só as equações de hidrodinâmica. E o que a gente observa de novo é aqueles anéis. Lembra aqui o que eu falei que formam os anéis? Eu tenho a formação desses anéis e tenho depois no finalzinho uma única camada. Aqui eu estou mostrando aqui eu estou mostrando o que nós obtivemos com fluxos, que é exatamente o mesmo comportamento experimental, só aí daquela queda e daquela mega subida. Vou mostrar para vocês agora como é que fica. Coloquei a parte. Isso aí é a simulação para um tubão, não é? Tem a alta, a densidade baixa e as partículas vão andando. Elas parecem uns bichinhos andando e por que elas andam assim? Porque elas querem ficar no buraquinho da parede. Mostra agora quando eu aperto mais, põe os dois. Notem que os dois param. Tem fluxo, gente. Eu tenho um monte aqui a pontua ainda para entrar. Mas lembra que quando fica naquela distância dois, as coisas simplesmente param. Eu estou feliz da vida para essa distância dois, que é aquele mínimo. Lembra que dá aquela descida grande? É na descida grande e empata. E aí eu aperto mais um pouquinho e amo. Este é o mega fluxo, que é muito maior do que se eu tivesse sal junto. O sal ia ficar para trás. Por quê? Porque o sal tem outras interações que não são essas de duas escalas. Ele não pode se dar o bufio de usar a segunda escala, que é o que a água está usando para fazer esse mega fluxo aí. Então, em resumo, o que eu tentei entender para vocês? Primeiro que a água é uma coisa muito interessante. Eu diria que para fazer, explicar esses temas e fazer experimentos mesmo na sala de aula, ela é muito fácil, porque ela dá água abundante, basta congelar água para conseguir fazer coisas como metastabilidade, gelo flutuado em água. Ela tem até coisa de campo, quem mora em um lugar frio. E ela tem tudo a ver com a nossa vida. Essas propriedades esquisitas da água, elas ajudam a me explicar em novelamente proteínas, elas são muito importantes no pré-sal, porque o pessoal joga a água para entender como é que são os canalículos, canais, nanotubos, água estranha, a gente tem que entender isso para entender a água que fica lá de baixo. Então, agora, a gente, nosso grupo de trabalho tem desenvolvido projetos com o pessoal experimental que atua junto com a Petrobras, para tentar entender como é que a água subterrânea se comporta quando ela está super confinadinha. Lembra que ela gosta de ficar na parede? Ela não só gosta de ficar na parede, ela cristaliza na parede quando está em uma temperatura que não devia cristalizar. Então, tem milhões de mistérios, tá? E não são mistérios, como eu mostrei para esses modelos que eu considero super simples, tão complicados assim da gente explicar. Obrigada. 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 Obrigada.